E o Fugia TV aqui em Newark, no Brasília, Weekend Festival, eu vou falar aqui com a Nádela, que banda que vai entrar daqui a pouquinho no palco e vai me conceder um pouquinho de entrevista. Nádela, como é que é pra você estar aqui em Newark fazendo essa apresentação pra comunidade brasileira? Ah, bom demais, né? Ontem eu já estive aqui, fiz um show pra galera e foi contagiante a energia do povo aqui, a galera que mora aqui em Newark. Nossa, todos os brasileiros me receberam com muito carinho e eu tô muito feliz. Nádela, a Porto Oeste, tudo isso, existe uma produção, alguém que tá trazendo você. Quando a gente fala em agradecimento, como que você lista a sua participação hoje, nesse final de semana, aqui no Brasília, Weekend Festival? Existe muita gente por trás, sim, na produção. Também tem meu empresário que está aqui presente. Então, assim, tem mais gente também que eu vou votar. Posso falar o nome agora? Claro. Mas, assim, é assim, uma realização muito grande. Tô mostrando meu trabalho com músicas novas também, toda galera vai poder conferir agora. Então, assim, é um sonho estar aqui hoje. Pois é, a gente vê o seu catálogo aqui, você já esteve em Paris, em Londres, enfim. Como é que é levar a música do Brasil pra esses lugares do mundo inteiro? Então, eu sou a primeira cantora a levar o ritmo tecno-melody pro mundo, na verdade, né? Já fiz França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Suíça. Agora aqui também nos Estados Unidos, novamente, é a terceira vez, graças a Deus. África também, né? E Bolívia. Então, assim, graças a Deus fiz bastante, mostrando, levando o ritmo, a nossa cultura brasileira e levando o tecno-melody. Nádela, obrigado pela entrevista e a gente deseja pra vocês sucesso, cada vez mais, representando o Brasil aí nesses cantos do mundo. Obrigada a vocês também, um abraço a todo o público. Quem quiser acessar meu site, www.nadela.com.br. Beijo. Tá aí o recado, vg.tv.com, hoje aqui no Brasília, o Weekend Festival. Um abraço, vg.